Uma colisão entre quatro automóveis no IC1 fez dez feridos entre Alvalade do Sado e Oric. O trânsito esteve cortado nos dois sentidos, depois de uma manobra mal calculada de um dos condutores ter colocado em perigo os passageiros das viaturas que circulavam em sentido contrário. Um dos feridos foi transportado de helicóptero. Um dos condutores de uma das viaturas que teve que ser transportado de helicóptero também para o Hospital de Centro de Paz. Estavam duas crianças, cada uma em seu veículo. Na madrugada deste domingo, um homem atropelou 14 pessoas na Praia da Rocha, no Algarve, e tentou fugir. São apenas dois exemplos de acidentes registados nas últimas horas a dar o alerta. O aumento da sinistralidade está a inverter a tendência de redução do número de mortos nas estradas, registada desde 1996. Só nos primeiros seis meses deste ano, 242 pessoas perderam a vida no local do acidente ou durante o percurso até ao hospital. Por contabilizar, estão ainda as vítimas que vieram a perder a vida nos dias seguintes.